Música Adivinha quem voltou, comeu e não calou Mais uma vez a Doninha arrancou Pronto a estourar em 95 Com muita pica, muito afinco Sempre a misturar, sempre a despondar A fusão de muito som para inovar Estritamente o prazer de querer poder fazer Tudo aquilo que te apetecer Chama um pé, um M-A-N Mas às vezes vou plano como Peter Pan The Weasel é a minha viagem Pego no meio e fico um pouco selvagem Vá, pula, pula, faça de colagem Sempre a abrir até à próxima paragem Olho sempre com a alma e nunca perco a calma Porque sei que o meu brother Jay Plano pega no baixo, malha como um rei E na guitarra que agarra, está o Quaresma Com ele traço por o funk dos lesmas De volta ao ataque frontal Deve adotar um abanão em Portugal Vou arrasar, enxertar, dissecar, não vou parar Cavalo que corre por dois, tu não vai cansar Tenho pano para mangas, palavras para rimas The Weasel é o som, não preciso vitaminas Para fazer aquilo que me dá tuza Conto com os vídeos do Armando Cusa As minhas rimas tornam-se lunáticas Nunca plásticas ou matemáticas Só tento transmitir o meu ponto de vista Um pouco intimista, sempre realista Porque as minhas histórias são vividas por mim E a pena que nem toda a gente seja assim Parece que anda por aí uma febre Só que estou a dar a dica Não compro esgato por lembre Adivinha que voltou Adivinha que voltou Oh, adivinha quem voltou Oh, 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 oh Mais cheguei aqui uma ave de rabina A minha rima domina, assassina Tudo o que estiver a mirar Faz vou ficado para acerdar Diretamente na consciência Seja de bandido ou de sua excelência Se tenho inimigos é porque nunca minto Faz o meu trabalho com tudo o que sinto O contra-ataque é melhor defesa Costumo apanhar logo de surpresa Sinto como João Pinto, marco o golo na baliza Levo o que é sentada, mas a mim ninguém me pisa Sem de seguida levar a dobrar O pior é que às vezes é difícil levantar Já estamos a chegar à paragem Paz para todos os que ouvem a mensagem Adivinha quem voltou Oh, adivinha quem voltou Oh, oh, oh Ovo relógio de Tic-tac, tic-tac, mais uma vez o coto-pac no ataque Mais limpo do que o cutão de apresto Desinfeto com o intelecto e a seguir atesto O depósito com litros de ironia Cuidado para não provocar azia As minhas rimas atingem proporções abismais Nunca me contentei com doses normais Não preciso de iruína ou mesmo cocaína Porque o hip-hop é minha vitamina E essa batida em dia brada Deixou a minha mente viciada Ouve o som e deixa-te contaminar Entra na outra, quero ver-te a cantar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não me interessa a raça, cor ou credo É da ignorância que eu tenho medo Mas vou correr de Lisboa ao Porto Direito ou torto, eu não me importo De uma coisa podes estar certo Cada vez vou estar mais perto Podes tentar fugir ou correr Mas de mim não te vais conseguir esconder Sou mais rato que o Sherlock Holmes Tão hardcore que assusta o John Holmes Então dá-me um puro baixo funk É o suficiente para o meu arranque Mando-te ao tapete no primeiro assalto Como o Mike Tyson se te apanha o incalte Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Nunca me meto em confusões Se há coisa que detesto são as prisões Porque não tenho tempo para perder Há um milhão de coisas que quero fazer Muitas ideias para experimentar Fusões diabólicas para repar Só paro para papar a minha xanga Mais doce que qualquer manga Com calma vou mantendo a minha pausa Ganho forças para a minha causa Quem fala a verdade não merece castigo Quem pensa comigo Quem pensa comigo é meu amigo Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Não podes, não consegues e não vais parar Dou weasel na área para confirmar Se inscreva no canal Tchau, tchau. Tenta perceber a tua identidade Procura no teu íntimo a verdade Tu és apenas mais uma pessoa Que aparece neste mundo à toa Tenta encontrar as tuas raízes Se não pode ser que algum dia as pises Só assim perceberás quem tu és No sangue que te corre da cabeça aos pés Talvez daí tires uma lição Sobre o que se passa neste mundo cão Muitas vezes é preciso saber ouvir Ir em frente quando apetece desistir É mais forte o homem que sabe criar um filho Do que aquele que apenas Prima o bugadilho É mais fácil matar Valer um livro ou verdade Mas a bala é a visão Educação é liberdade Educação é liberdade Educação é liberdade Cada terra com seu uso Cada roca com seu fuso Nasci em Angola Tenho-me em Capobardiana Sempre vivi em terra lusitana Três culturas que não vou separar Todas têm muito para me ensinar Prefiro antes fazer uma fusão Porque a força vem da união Nunca segui o caminho da violência Constituí o atentado à minha inteligência Você pode ser o gajo mais esteso, mais duro Mas não é assim que vai sair do escuro É mais forte o homem que sabe criar um filho Do que aquele que apenas Prima o bugadilho É mais fácil matar Que ver um livro ou verdade Mas a bala é a visão Educação é liberdade Educação é liberdade Educação é liberdade Tantos putos a idade de estudar Passa um dia na rua a roubar Esta situação não pode continuar Todos temos um futuro a segurar Ou também queres como um burro trabalhar E ser mais um para o patrão explorar Escuta bem esta voz amiga Pensa no sofrimento que nos liga Não sejas mais um irmão que estagnou E que para o outro lado se passou Ficou pela delincoência Olha em frente Tem prudência Sabemos que este mundo não é perfeito Mas unidos podemos dar um jeito É mais forte o homem que sabe criar um filho Do que aquele que apenas Prima o bugadilho É mais fácil matar Que ler um livro verdade Mas a bala é a prisão Educação é liberdade Écoute, écoute Eu falo de educação Um problema que faz parte da nossa geração Écoute, écoute, é compreende De ton identidade E cherche a verdade E a ter a liberdade Tu não vai ver com o futuro Tu sei que tu vai sofrer E ele vai ter sang Que coulte de TV Persona não vai ter a pena Mas eles vão me pedir perdão E responder a minhas questões São a nação, são a tensão Para que eles aprendem A leção raciale, social Política, economia Car a mim Eles se adressam Sem nenhuma politesse Isso me estresse E vai ter que isso É que você não é aqui Para o amor de alguém Não sei se você Mas tem o caminho Agora Todos não pensam Que a dinheiro Eles tupem Tudo o tempo Eles oubliam o importante Que a vida A uma fim A fim É a morte Utilize Você será o mais forte Preciso deixar essa vida mundana Vou largar todas as noites de Bezana Jurei nunca mais beijar um porra Mas prometo que hoje O reggae não morre Pego no mic Inspirado Muito anaitado Mas nunca atrofiado O som vem direto Do fundo da alma Deixo fluir E não perco a calma Dá-me um batuque Que eu preciso dançar Dá-me um puro som Dá-me um batuque Que eu preciso dançar Dá-me um puro som Dá-me um batuque Que eu preciso dançar Dá-me um puro som Dá-me um batuque Que eu preciso dançar Dá-me um puro som Hoje nada me consegue atrofiar Não vale a pena me preocupar Acordei com vibrações positivas Há muito que as alegrias estão cativas Vou afastar todo o stress E fazer aquilo que me apetece Passo tempo numa luta constante E nada disso deixa de ser importante Mas preciso pausar um bocado E hoje vai passar a ser freado Vou bailar até ficar tonta E esse som é tudo o que conta Dá-me um batuque Que eu preciso dançar Dá-me um puro som Dá-me um batuque Que eu preciso dançar Dá-me um puro som Surge uma batida Surge um improviso Surge uma paixão Sem nenhum aviso, surge uma bula, surge uma chama Já apanhei o feeling, vou dançar com uma dama A vida pode ser doce, como um chocolate Põe de lado os problemas, ouve o coração que bate Um homem não é nada, sem uma mulher De que vale ter o fogo, sem a água que ele quer Surge uma batida, surge um improviso, surge uma paixão Sem nenhum aviso, surge uma bula, surge uma chama Surge um feeling, vou dançar com uma dama Dá-me um duque que eu preciso dançar, 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 dá-me um duque que Legenda por Sônia Ruberti 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 Tenço e dizes que me conheces Não sabes no que temeres Nem vais perceber o que te vai acontecer Vais parecer o Steve Gonzales a correr Mas isto é mais rápido que estava a pensar Até a minha mente bate a cantar Já me estás a atrofiar As tuas rimas só conseguem provocar Dores do ouvido, cabeça e barriga Ainda há gente que te liga Mas seria injusto da minha parte Não falar dos M's que fazem arte Dão inspiração e vontade de reatar E muita força para continuar Bim lhe dou-lhe com a alma 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 Sou menos objetivo que uma objetiva de minota Pego no microfone e o mundo gira à minha volta Por mais metáforas que uso, sou sempre direto Interfero no meu trabalho, é esmagado como um seto Shhh, fica quieto, lembra-te que eu sou rito Se o rapper fosse a Julieta, o meu nome era Romeu e eu já no cedo Rapping atrapalho, improviso, sempre aviso Quando rimo, até doido, olho à direita, esquerda Para cima, para baixo, ao contrário O microfone é um animal ferido, eu sou veterinário Canto por feeling, porque gosto, não é por moda Ser ou não ser famoso, para mim, não me incomoda Porque enquanto houver rimas para rimar, não vou parar Nem que seja o último MC no mundo, vou continuar a fazer O que estou a fazer, como o Dreadpacks Sou boss e sinto a bazar, but remember, I'll be back Nunca persegui um comercial Além do judo da minha música, não é banal Muito menos por tudo catalogado que as editoras Tratam-me como um gado, mas eu não sigo nenhum rebanho Ninguém vai custear o meu engenho Um, dois, três, acorda-te deus e já estás a levar com o PEC outra vez Sou aquele puto que não para Chamam a música, não me chamam o Sara Já é a altura de me levares a sério Um, dois, três, acorda-te deus e já estás a levar com o PEC outra vez Um, dois, três, acorda-te deus e já estás a levar com o PEC outra vez Um, dois, três, acorda-te deus e já estás a levar com o PEC outra vez PIC outra vez Pedi-lo e dor, homem Pedi-lo e dor, homem Pedi-lo e dor, homem Pedi-lo e dor, homem O S Zum 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 Se A CIDADE NO BRASIL 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 Acordas todo o santo dia a ressacar, sempre a pensar Como é que te vais orientar? Ainda ontem tinhas tudo na mão Mas nunca chega, pois não, meu irmão, vais ter que inventar Mais um esquema marado, um pouco de sorte e este novo catado Não há as picades que fiques de cabeça cheia Que se lixe o mundo, tu queres, é tua meia Cada vez há menos espaço na tua cabeça Não há ideia nova que não te aborreça Atrofias, atrofias, não dás por nada Não percebes que alguma coisa está errada Tenta compreender, eu não falo à toa Porque eu não sou como qualquer pessoa Fala sem saber, sinceramente, gostava de o ser Mas eu já senti na minha própria pele Essa dor tão amarga como o puro fel Um corpo necessitado Só precisa de um bapho para ser reanimado Um, dois, três, R, saca outra vez 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 Um, dois, três Estou a tentar chegar a ti Antes que te tornes em algo que já vi Tantas e tantas vezes na minha vida Ainda não estou pronto para a despedida Não ensines a missão, padre meu Não sejas mais um irmão que se perdeu E entrou para o clube de ladrões Entre os atrofiados sem opções Que nem sequer tentam sair dessa prisão Chegaram a um ponto de perda de razão Agora podes pensar que estou a ser muito duro É a única maneira de assegurar o futuro Ambos sabemos que não é fácil parar Mas podes contar comigo se isso ajudar Um, dois, três, R, saca outra vez Um, dois, três, R, saca outra vez Um, dois, três, R, saca outra vez Um, dois, três Um, dois, três, R, saca outra vez Um, dois, três, R, saca outra vez Um, dois, três, R, saca outra vez Um, dois, três O teu estado deve ser à hipocrisia Da polícia e governo que deitam pela pia Juramentos e promessas que deveriam cumprir Aceitam lufas e acabam por cair Num ciclo vicioso que a todos apanha E cada vez mais até ia fogo a lenha O casal ventoso movimenta mais dinheiro Do que o banco de Portugal tem no mealheiro Toda a gente sabe o que se passa Mas a indiferença já ocrapassa Todas as esperanças de precaver Os erros que outra geração vem a cometer Não há informação sobre a droga Em que mais e mais gente se afoga Nas leves nem vale a pena falar São tão perigosas como o teu gato a miar Se já tivessem sido legalizadas Talvez as outras pudessem ser evitadas Não caiam na esneira como eu caí Passei mal para poder estar aqui A tentar marcar uma diferença É na ignorância que nos está a doença 1,2,3,herra, saca outra vez 1,2,3,herra, saca outra vez 1,2,3,herra, saca outra vez 1, 2, 3, é a ressaca outra vez 1, 2, 3, é a ressaca outra vez 1, 2, 3 1, 2, 3, é a ressaca outra vez 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 3, 4, é a ressaca outra vez 3, 4, é a ressaca outra vez 3, 4, é a ressaca outra vez 4, 3, é a ressaca outra vez 4, é a ressaca outra vez A ressaca outra vez 3, 4, é a ressaca outra vez Música Música Eu sou terra, eu sou mato, és igual. Sou teu pecado, eu mesmo falhas-me no calmo. E sem querer faço sofrer a tua alma. Música Sinto os dias a passar, tento sempre a me enviar. Esta dor de não estar a pé de ti. Desmentir-se vale a pena continuar. Leitamente a te finhar. Música Porque a razão Do meu ser É amar-te E saber que só a ti te posso ter. Porque a razão Do meu ser É amar-te E saber que só a ti te posso ter. Depois da noite vem o dia Depois do sol na chuva fria Depois de ti vem o vazio sentimento O sombrio, o mar de fela, a flor da pele O que eu quero, meu irmão É sair da escuridão Encontrar a solução E não viver um drama Quando é melhor a calma E assim, quem diria Se faz a poesia Mas as palavras não conseguem dizer tudo Às vezes fico simplesmente mudo À espera da altura certa Sempre de a luta Porque a razão Do meu ser É amar-te E saber que só a ti te posso ter. Porque a razão Do meu ser É amar-te É amar-te E saber que só a ti te posso ter. Recém-perdida Nascida Sem placenta Eu sou o fogo Do alame que o alimenta Do fogo Sabor a menta Que me enche a tormenta Não te ver Ou tocar Embroquece os sentidos Há quanto tempo tenho Alma e coração doridos Tic-tac O tempo passa Continua parado Má sorte Nascer Para viver Este falo Por vezes sinto Que luto Apenas contra Morinhos de vento Como se fosse O Dom Quixote Indudido Sem alento Porque a razão A razão Do meu ser É amar-te É amar-te E saber que só a ti te posso ter. Porque a razão Do meu ser É amar-te É amar-te E saber que só a ti te posso ter. Eu vou lo mover Eu vou conseguir Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí